Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje a gente vai transformar uma blusa em um bode. E, more, ficou lindo, lindo, lindo! Eu já tinha feito um bode pra mim, feito esse tipo de transformação, só que eu não gravei, que foi esse bode aqui, preto. E agora eu fiz esse branco e decidi gravar o passo a passo pra vocês. Tá bem fácil de fazer, até porque a gente só constrói mesmo a base aqui, as mangas a gente já vai ter, reciclar. Essa parte aqui a gente completou, eu completei com um pedacinho de malha. Isso aqui peguei de uma lingerie que não usava mais. Então, ficou bem fácil e dá pra você aplicar não só na peça de tule, mas em uma blusinha de manga que você tem aí, de malinha, que acho que fica muito lindo. Ou de renda, toda de renda, acho que fica bem lindo também o bode de renda. Então, é isso aí, amor. Esse tutorial tá bem fácil de fazer. A blusa que eu transformei, ela é de uma parte de gripi. Eu vou fazer um outro tutorial pra vocês, transformando a parte que sobrou do gripi em um topzinho. Mas, o conteúdo de hoje tá bem facinho. E eu já tenho foto desse bode aqui preto lá no meu Instagram. Se você quiser dar uma olhada, tá lá já, porque eu já tinha feito ele há algum tempo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e meu Instagram é arroba susamuda. Tá bem fácil, se você quiser me seguir por lá. Inclusive, eu vou colocar um sorteio de um look que eu fiz aqui no canal, gente. Eu acho que eu vou deixar a foto aqui do lado. Então, vão lá que eu vou colocar a foto hoje do sorteio. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Amores, e essa é a blusa que vamos customizar. Essa blusa é desse jeito. Ela é toda em tule. E eu quero transformar ela em um bode. Então, vamos lá. Eu vou colocar ela pelo avesso. Blusa pelo lado avesso, ó. Ela tem o tulezinho na frente. Atrás do tule dela é duplo. Que a gente vai usar também. E a primeira coisa que eu vou fazer é retirar as mangas. Já cortando. Mas bem seguindo a costura. Pra não perder nada de tecido. Então, é só ir cortando. E ficou assim, amores. Agora eu vou cortar separando todas as partes da blusa. É só ir cortando. Após retirar todos os acabamentos, ficaram assim, amores. Olha só. A parte da frente, a renda. A gente vai cortar o tulezinho. E as duas partes de trás. Aí agora é só cortar esse acabamento aqui também. Ó. Fiquei com duas partezinhas de trás. E a gente vai fazer a modelagem do bode por aqui. A gente vai criar a modelagem. Eu vou posicionar ele dobrado. Dobrado bem certinho. Vou utilizar o tubore que eu já tenho. Como molde. Vou posicionar bem aqui. Não tem problema se faltar que a gente usa o outro pedaço de tule. Vai ficar bem assim, amores. Agora é só cortar. E a gente vai cortar duas vezes. Pra frente e pra trás. E depois a gente vai usar um pedacinho de tecido pra completar. Agora é só. E ficou assim. Agora é só tirar. E vou cortar na outra parte do mesmo jeito. Amores, eu tô aqui com a parte cortada em cima. E a gente vai cortar assim, ó. Deixando dois dedinhos pra cima. Ó. Eu vou cortar menos aqui na parte de cima. Aqui a parte de trás. E vou cortar assim. Deixando essa parte aqui. E agora é só cortar. As duas partes já estão cortadas do bode. Agora eu vou colocar, posicionar em cima novamente aqui. E a gente vai cortar com uma malinha. Cortar numa malinha. Lembrando sempre a parte que estica. O pedacinho que faltou aqui. E eu vou fazer isso duas vezes. Esse meu eu vou deixar um pouquinho maior. Então, eu vou deixar aqui. E ficou assim, amores. A parte de trás é maior. Três centímetros, ó. Três centímetros do que a parte da frente. Aqui é a parte da frente. Então, eu vou pegar e posicionar assim para costurar. É só alfinetar e passar uma costura. Mesma coisa com a parte de trás. Vou costurar também a parte de trás. E aí, depois é só posicionar aqui. Uma em cima do outro. A gente vai fechar as costuras. E aqui. Ficou assim. Eu costurei já todinho. Já coloquei uma manga aqui para vocês verem. Com a sobra da parte da frente. Da parte de trás, que era a dupla. Aí, a gente usou para fazer. Aí, a parte da frente ficou. Eu retirei já um pedacinho para fazer a gola. Eu passei também um acabamento aqui. Só no overlock. E ficou desse jeito. Eu não vou fazer outra coisa. Vou deixar desse jeito aqui. A minha manga pelo lado direito. A gente pega bem na costura aqui. Posiciona. E vamos alfinetar. Aqui dentro. Alfineta a manga toda. Manga alfinetada. É só costurar. Para a parte de baixo. Eu vou colocar isso aqui. Que eu tirei de uma lingerie. É só costurar. Aqui a gente faz umas pences. Para ele se encaixar certinho. Ou franze. E passa uma costura. E aqui também. Eu vou colocar a gola. Passei uma costura. Aí a gente dobra assim a gola. E eu vou deixar a costura para a parte de trás. Amores. E olha só. A gola já está toda alfinetada. A gente vai costurar as nossas mangas. Alfinetei. A gente passa no zing-zang. Vai uma vez. Volta. Passa umas três vezes. E vai ficar assim. Ele ficou assim. Amores. Mas ele ficou lindo. 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 Eu amei o resultado. Eu vou usar essa parte aqui. De gripe. Para fazer um cropped. Para usar com ele. Usar um sutiã velho. Para customizar. Eu vou gravar para vocês. O passo a passo. Mas vou gravar separado. Eu vou gravar para vocês. O passo a passo. Novo. E vai ficar assim. E vai ficar assim. O passo a passo. E vai ficar assim. E vai ficar assim.